Vamos fazer a sequência do começo de cada um A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca escolheu quem vai pegar O toro é candidão e falta gente chama na canhota pro churrado E adivinha quem ganhou, ou não vinha me escuta Sai logo desse pensado já me dou E vai para lhe fazer a boca e montar logo vai E montar logo vai E vai que também rebola tudo galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai que também rebola tudo galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai que também rebola tudo tudo E monta logo vai E Moca, Lagoa, Luzão, Vinícius e Jovem de Véria, S.A. Suílima, R.B. Em nome de Jair Guilherme, no baixo de detenimentos Cezana, que tudo que estou tentando as vaquejadas E a vaquejada com a cabeça de um paredão tocando Respeita tudo, me olhando, garendo, lindou que já O celular não sai da mão e o combo na boca E o vaqueiro, capa louca, escolheu quem vai pegar Dura creme, não me importa, a gente chama na cangada Puxou a mão, então, que vinha, quem ganhou Ô, bambinha, me escuta, sai logo Esse presente lá tá aqui no meu cartão E o bambão envaseado, bota logo, vai Bota logo, vai E vai quicando e rebolando E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando e rebolando Pro galope, reina do que lá E bota logo, vai E vai quicando e rebolando E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando e rebolando Pro galope do papai A ropa E vai quicando e rebolando Bruno Daudí Ultra Trois Pro galope do papai E vai quicando e rebolando Parabonto Pro galope do papai